E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite, mostrada liberou tarefa pra gente ganhar itens grátis, tá? E vim trazer pra vocês, mas não se esquece de pôr a tag Coyote SP pra ajudar o canal, tá? Você põe aí Coyote SP, você vai tá fazendo uma diferença tremenda pra mim. Eu vou ajudar vocês a fazer a primeira tarefa, que é essa daqui, ó. Colete moedas, obtenho 5 eliminações corpo a corpo em Assassino Misterioso Supremo, tá? Então é uma ilha que você vai ter que fazer isso daqui. Ela tá aqui, tá? Se você quiser pegar, ela tá aqui embaixo, aqui, ó. Em Populares, aqui, e em Escolha, aqui, ó. E de Ilha e Ilha. Então essas daqui são as ilhas que você precisa fazer o desafio. Ela tá aqui, é só você clicar, você vem, ou você vem alterar. Vou deixar também o código no comentário, se você não achar, você põe este código aqui, que é o código da ilha pra vocês ir e completar a missão. Então se tiver aqui embaixo, ó, você verifica se tá privada, você põe a... Opa! Pública tá pra você entrar com mais pessoas, pra você concluir essa tarefa, você vai precisar que entra gente junto com você. Então estamos aqui, já até concluí uma tarefa, eu não entendi, mas a tarefa foi concluída. A primeira tarefa foi concluída, só da gente entrar aqui, a gente já ganhou o esplay, tá? Já concluí minha primeira tarefa, não entendi o porquê ela foi concluída. Se concluiu pra vocês, é simples, então é só você entrar aqui. Mas se você não concluiu ela, você é só fazer eliminações, tá? Você faz cinco eliminações com a picareta, tá? Se nós dá conta de fazer o desafio... Aí, ó, o que tem aqui, você vai escolher, ó, acho que você escolhe onde você quer ir. Bot, né? Você vai votar... E escolher o mapa aí. É que pelo jeito, ó, você vem aqui e escolhe um local pra você entrar, vamos entrar nesse, ó. Olha aí, ó, você já aparece aqui, tá? Agora tá com a picareta, ó. Vamos ver se nós encontrarmos as outras pessoas aqui e nós eliminarmos um só pra mostrar pra vocês. Aí, ó. Aí, já eliminamos um. Ah, então é bem simples você fazer... Se você fazer o desafio, você tem que eliminar cinco, tá? Cinco inimigos. Então, cada vez que você entra num lugar... Essa aqui eu tô com a picareta. Vamos eliminar mais um aqui, o cara tá correndo de mim. Já eliminamos mais outro. Olha lá. Ele tá fazendo graça, cidadão aí. Então, dessa forma que você vai conseguir o desafio. Se você não conseguir... Ali, ó, tem a moeda ali. Se você não conseguir pegar ela... Você elimina, tá? Mas aí, o mapa tá... Se eu trouxe um pouquinho errado, me desculpa. Mas é dessa maneira que você vai completar o desafio. Tomara que tenha ajudado vocês. Se ajudou, não esqueça. Se inscreva no canal. E um forte abraço. E fica com Deus.